É, mamíferos de tetas, estamos aqui numa maratoninha da Twitch E depois de ter jogado aí algumas horas com o novo Torb Me sinto pronto para dizer pra vocês, para dar um coachzinho Pra gente começar a trabalhar esse novo Torb maravilhoso Tá, é, considerações gerais O novo Torb, ele é mais versátil, porém menos resistente do que o Torb antigo Eu sinto bastante falta do sistema de armadura que o Torb antigo podia dar Pra você resistir a tiro de Hanzo, a Supremas, a, sei lá, ataques de dive, etc Eu sinto falta O que nós temos é a sobrecarga, que dá 150 de armadura, né, durante um tempo e depois ela é retirada Eu sinto a falta de ter, é, aquela situação do Torb ter praticamente 275 de vida o tempo inteiro E quando você toma dano você pode colocar outro, tá É muito mais gostoso de colocar a turret assim Esquece aquele negócio de ficar martelando que era um saco, tá E a Suprema dele também é muito boa, tanto pra causar dano, tanto pra negar área Na verdade é uma Suprema de negação diária Mas quando você usa diretamente num personagem, é, tanque Você consegue ver que a dificuldade dele é maravilhosa pra lidar com isso, tá Então Rinds, é, briguitas, divas e etc Principalmente quem tem, é, escudos Passa mal com a nova ult do Torb, o novo núcleo fudido Além disso, os tiros mudaram O tiro 1 tem a velocidade de projétil bem mais rápida, o que é bem interessante E o tiro 2 tem menos dano, porém maior cadência de tiro Tá É, essa mudança no tiro 2, honestamente eu não gostei A do tiro 1 era mais do que necessária Completamente necessária Era de longe o pior tiro 1 do jogo Agora a mudança do tiro 2, eu preferia ela com 150 de dano É, essa de 125, ela tem menos espalhamento Mas a sensação é que eu era mais mini Reaper Entendeu? E que, beleza, eu tirava um proveito melhor da minha munição Do que com esse tiro aqui Apesar desse tiro ser mais, é, intenso Ele faz sentido com a sobrecarga Porque aí você simplesmente usa a sobrecarga e vai pra cima E consegue desovar praticamente um pente meio Rapidaço, tá Ahn, então basicamente é isso Mais versatilidade, menos resistência Couto é tipo o Murilo Couto, aquele comediante? Então tá Torb é um personagem que é ok Em mapas de payload Eu gosto, tá Pra mim não tem problema não É, mapa de 2 CP Que é o nosso famoso mapa de assalto É Sofrível É bem sofrível Ok, precisamos de dar um jeito nesse Nesse escudo Cara, então, controlir esse barco não é foda, né O que nós vamos fazer? Ok, do fish eliminado Vamos pegar essa Essa retinha aqui Colocar a torre Ok A torre terminada Que tava fora do escudo Nós temos pouco life, véi Isso é foda Ok Tentar dar dano A carga vai ter que andar Eventualmente Wired Number Vamos dar uma Ok Ok Ok, maravilhoso Surretinha ali em cima Guarda Zila Tira 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 escudo Tira escudo Recarregamos Torre Guarda Zila Queimamos Orissa Boa time Queimamos Orissa Torre Guarda Zila Torre Guarda Zila Tá ali Correzinha Corre inimiga adiante Vamos colocar a Nelsa aqui O que demorou? Aí faltou time Vamos lá Cara Agora Essa coisa de usar a sobrecarga Pra ir pra cima Ela é fundamental Já que você não tem mais armadura Você tem que agressivar Tem momentos de agressivar E momentos de É... E momentos de recuperar É parecido um pouco Com a Zarya É parecido um pouco Com a maneira de De jogar com a Zarya Né Negação de área Gostoso Tá claro Aí eu fui Terminado Fui terminado Mas a carga está em movimento Vamos que vamos Vamos que vamos Coito de dive Sim O pessoal tá louco aí Bom Essa habilidade também te Te deixa 30% mais rápido Então é interessante Que você use pra voltar da base Nada muito Problemático Até porque dá tempo De você recarregá-la Se pá Ok Carga se move Coloquei aqui Maravilhoso Conseguimos Então Por aquela questão Que eu falei Do Torb Ser mais versátil Porém menos resistente Antes eu praticamente Podia jogar Como um off-tank Eu não sei se eu prefiro De uma maneira Ou de outra Eu trocaria Essa sobrecarga Pelas armaduras Eu trocaria A sobrecarga Pelas armaduras Sem nenhuma dúvida E a armadura também Me ajudava a salvar Alguns oponentes Que as vezes tomava Uma investida Tomava uma investida Do Ryan Tomava um gancho Do Rog Entendeu Tinha Aquela maravilhosa Capacidade De salvar Né Quem quer que fosse Que estivesse precisando De ajuda Agora não tem mais Agora simplesmente Não tem mais A personagem mais Egoístazinho BR E essa cadência De tiro nova Ela é Muito fora Do meu costume Muito rápida Muitas vezes Eu tenho essa impressão Eu tenho essa impressão De as vezes Está rápido demais De as vezes Você não tem A capacidade De De mirar Porque não é Nem sequer Um tiro do Reaper Tá É muito mais rápido A dash Mas mais rápido Quer dizer mais dano Ok Mas também quer dizer Que você tem que Não sei A questão de mira Está estranha Ok Vamos lá Poder máximo Estou em chamas Já sei o que vou fazer Vou fazer uma macaquice Vou colocar uma torre Aqui na hélice Meu nariz está postando Vou colocar uma torreta Aqui na hélice E aí ela vai Ali por cima Ali ó Olha que legal Vem a carga Está andando Hehehe Ó a torretinha A torretinha O torretinha Cara Tobe on Sem macaquice Não existe Tá Agora Ok Conseguiu um espaçamento Legal A carga andando Delícia Ok Tiramos Tiramos o bongo Acabei Eliminado Questão de costume Acredito que querem Que a Brigitte Vá no competitivo E os dois Dando armadura O povo ia achar ruim Ia ser extremamente forte Ia ser um meta Cabuloso De armadura Né Ser um meta Cabulosíssimo De armadura Ok Acabei de gastar Na sobrecarga Doze segundos Ok Foi suave É um quick play Não influencia em muita coisa Mas é o torbe novo Menos preocupação com o turret Menos resistência Um pouco mais de dependência Deste Dessa sobrecarga Para atacar Para agressivar Você usa a sobrecarga Vai para cima Desova O seu pente Como se fosse uma metralhadora Mesmo Porque não tem como Tratar ela Mais como Como uma shotgun Então é o seguinte Ok Eu posso matar Não Eu posso dar mais Spoiler Para Não Não pode dar Spoiler Nenhum Não Usa a matriz defensiva Vamos ver se engole Matei o engole E refleti do game Ok O cheddar está lá Outra coisa interessante Eu quero ver se estaca Não BC Aí você me quebra Aí você Aí você Né Aí você Aí você Não cumpre O seu propósito Ó Eu quero ver Que se estaca O que que acontece Se eu colocar Um cheddar Embaixo de você É Dá um dano Se eu colocar Três cheddar Embaixo de você Dá três vezes o dano Entendeu Essa eu também não sei Pera aí Maria Fica quietinho Fica quietinho Um cheddar Dá Tá dando dano Pra caralho Caralho Velho Dá o dano inteiro Não é É porque eles colocaram ali Ah dá 130 de dano 130 Caralho Dá 130 por segundo Né Sim Sim Exatamente Exatamente Ok Tica mais Estaca 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 Então se você fizer Uma poçona De cheddar O dano Fica 260 por segundo 390 por segundo Se minha matemática Estiver Certa Porque eu sou um matemático Eu sou de exato Mas não sei fazer conta Então Vamos ver com a diva De novo Que a diva tem super life Talvez até um rogui Porque o rogui aguenta E consegue usar O cheirômetro Em cima da parada Spoiler Acho que merece ban É O mateuzinho Aqui ó Hum Peraí Talvez Não sei Qual que foi a impressão Dessa vez Não deu tanta coisa Hein Deixa Eu acho que deu Uma coisa Sem querer Diga Eu passei por cima Do negócio Sem encostar no chão Com o double jump E eu tomei Peraí Vai lá Eu encostei no chão Não Realmente Mas deve exalar Uma fumaça de calor Uma fumaça de calor Exatamente Então se passar perto Já toma dano Vamos ver A Maria vai tomando dano Por tempo Tô tomando dano Pulando sim Tudo bem Tá Vai É Mas não Entendi Então destacar vários cheddar Não faz diferença Aparentemente Estacar vários cheddar Não faz diferença Primeiramente Apareceu que Obrigado pelos bits Henrique Nas contas Contendível Ficou Ele dá 130 de dano Por tiro E depois 130 por segundo Estão falando Duvido Não sei Onde é que vocês viram isso Eu vou atirar direto Então Cadê o Genjo Cadê o Mateuzinho Aqui ó Hum Vem Maria Deixa eu ver aqui Não O tiro não dá dano Dá? Deu Deu sim Deu sim Ah é o tiro Então é o hit É o impacto direto Que tá dando dano Além da Parada Enfim Meetbusters É Mateuzinho Pega uma Pharah Ou BC Pega uma Pharah Outra coisa Será que eu consigo Alcançar a Pharah Com o Nucle Fodido De algum motivo De algum jeito Será que eu consigo Bater Tipo assim Se ela vai Se ela vou O mais alto possível Será que o Nucle Fodido Chega lá Outra coisa Sobrecarga Também influencia O Nucle Fodido Então Ele atira 30% mais rápido Oi Ah Pera Tem que esperar você chegar aqui Para ver mais fácil Fica Tipo A lava Faz uma aposta Sim Então se você jogar No lugar alto E ficar uma aposta Flutuando Se eu passar por ela Me dá dano Flutuando É tipo Toca aqui Ó Entendi Fica tipo Aqui ó Voando Ah não É Se tá em cima Tá em cima Ah não Mas aí Quem tem que passar É o Pharah BC e a Maria Sim Passa perto ali BC Passa Toma de dano Voa muito alto BC Mais alto se puder Ele já tá com Divido Cara Deve dar pra acertar Mas é bem Difícil Ah não Ah eu tô em cima Deve dar pra acertar Mas é muito difícil Ok Então temos aí Ele é projétil É suscetível a matriz É suscetível a refletir Até dá pra acertar A Pharah Ele dá dano No impacto Mas é pouco Vamos tentar fazer Vamos ver Quanto de dano Que ele dá No impacto Então é o seguinte Eu devia ter colocado Pra ressurgir Com o ultimate infinito Fui burro Vamos fazer isso de novo Que aí a gente A gente tira Todas as dúvidas Configurações Heróis Sob Jorge Ultimate infinito Ok Iniciar a parte Já era Esse é o Matheusinho Ou é o BC Deem um aviãozinho Para o Matheusinho Por favor Traga um homem Para esse troféu Que maravilhoso O que é um aviãozinho É dinheiro Aviãozinho São sem lucros É mais fácil Alguém pegar Torb também Pra você ver O dano Na tela Vamos ver aqui Obrigado E Mary Eu vou atirar em você E você sai De cima da poça Tá É Não foi o caso BC Deu molinho É Aí Aí Não Manga já Eu fui de uma Eu fui de uma Eu fui de uma Heala aí Maria Heala aí Vai Tomou o que? Ah, você não estava full Não Tem que procurar um pack Pera aí Pega aí BC Pega uma cura aí BC Pega uma cura aí BC Não seja inútil Não seja inútil Tá full? Eu tô É, mas aí você tomou Três ticks Da parada Quer que eu vá pro outro time? Aí eu boto mais um Pode ser Tá mais fácil Passei o pra lá Tá full? Não Tá Porra Porra Aí tem a Ana Tem a Ana Lila e a Maria Vamos tentar Eu tenho mais três ticks Só O que você quer que eu faço? Eu quero que você se mova Depois que eu te acertar Você pode inclusive Usa o propulsor Pra cima de mim Ah, vou te dar um pouco Pronto Quantos de dano você tomou aí? Vinte Então é isso O impacto dá vinte E depois entra os cento e trinta por segundo E o stack de shadow O stack de cheddar Não 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 estaca, né? Se eu fizer uma poça gigante Em cima do cara Não vale a pena É só apenas uma poça Né? É, então é isso aí A diva tem armadura e leva mais anos Sim, cento e noventa por segundo Ok Era bem isso São coisas que o Dante pode usar Na edição É, eu tenho que somar os dois Mesmo E aí nerdinhos detudos Que assistiram o vídeo até o final Se você chegou até aqui Deixa nos comentários A palavra núcleo fundido Pra eu saber Que você é um dos fortes Eu também leio e respondo Todos os comentários Se você tiver alguma dúvida Alguma pergunta É só escrever Que a gente interage Ok? Não esquece do like Beijo do deste Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho